Você quer saber o que está acontecendo no mercado da construção a seco até o mercado da construção civil? Pós pandemia, pós essa confusão toda que aconteceu no mundo inteiro, em que os materiais subiram, o mercado ficou uma loucura, parou, voltou, voltou aquecido. Quer saber o que está acontecendo? Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Eu estou aqui na Expo a revestir, pois é, um evento maravilhoso sobre construção. E estou no estande da São Goban e acabei de fazer uma apresentação para eles incrível, falando como é que foi essa movimentação no mercado e quais são as próximas tendências para você, que está no mercado da construção a seco. Então se liga, fica aqui com a gente nesse vídeo, você vai saber tudo, detalhe o detalhe, o que ninguém mais te mostra e te apresenta, com dados, números, que vão fazer total sentido para você. Boa tarde, pessoal, boa tarde, prazer estar com vocês aqui nesse estande maravilhoso da São Goban, representando o Brasilite, o Brasilite, o Flávio Tover. Vou estar aqui falando um pouco sobre tendências do mercado, tendências do mercado na construção civil, na construção a seco principalmente. O que aconteceu com esse nosso Brasil, com esse nosso mundo, pós pandemia? O que isso influenciou no nosso mercado? Hoje eu vou estar abrindo números de dados que ninguém mais está mostrando, ninguém abre. Acho que poucas pessoas no fundo estão tendo um pouco de clareza do que efetivamente está acontecendo. Então você vai ter a oportunidade de ter uma visão que poucas pessoas hoje estão tendo. Então, pra você que não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como dama do gesso. Estou no mercado da construção a seco, única e exclusivamente, há quase 15 anos, exatamente. 15 anos, só arquiteto, disfarçada de engenheira, viu gente? Engano quase todo mundo. Formada pela Federal, já fiz obras em todo o Brasil, gente. Em todo o Brasil, você pode só imaginar. E obras de tudo, todo é tamanho. Uma delas muito emblemáticas, que provavelmente você deve ter conhecido, é a Reforma do Maracanã. Não sei se você sabe ou não, mas no Maracanã a gente tem mais de 250 toneladas de steel frame, acredite. E prédios muito emblemáticos também, como a Torre de TV, que foi autorizado o prédio mais alto do Brasil. E o primeiro cinema em light steel frame da América Latina. Então vamos lá. Eu quero que você pere e pense comigo, né? Pensa na sua visão de mercado, né? A pandemia, ela foi ruim ou foi boa para o mercado da construção civil? Ela afetou negativamente ou positivamente o nosso mercado? Como é que foi isso? Na sua visão. O que eu posso abrir a partir dos estudos e dos dados que a gente tem? A gente começou a analisar e ver, né? Quando a gente fala de construção a seco, eu, Helena, principalmente, estou muito focada no steel frame especificamente. E comecei a estudar na pandemia o que aconteceu com o steel frame versus a banaria. Antes a gente falava de uma realidade e hoje existe uma completamente diferente que provavelmente você não deve estar acostumado. E essa visão faz você entender com muita clareza o porquê que você deve começar a se diferenciar no mercado e adotar o steel frame como a principal solução construtiva dos seus negócios, dos seus projetos, da sua empresa ou do mercado até da sua região. Então, o que que acontece? Quando a gente falava num mercado antes da pandemia, como é que funcionava e como é que todo mundo discutia? E eu estou mostrando aqui, é muito tradicional, provavelmente, se você trabalha com cimento, tijolo, você tem noção disso. A gente está falando num mercado que trabalhava onde? Que 50% do material era destinado aos materiais e 50% dos materiais eram destinados à mão de obra. E se a gente fosse falar de uma obra de alto, médio, padrão, a gente considerava fácil. R$ 2.000,00 no metro quadrado daquela obra. Isso são números que pode bater com o mercado e você vai ver que diversas pessoas tinham esse número como base. Olha, essa obra vai custar R$ 2.000,00 no metro quadrado, material à mão de obra, chave na mão, completinha, pronta para você estar utilizando a construção, morar, usar como escritório, fábrica, indústria, o que seja. Era um número que a gente tinha. Quando a gente passou num cenário pós-pandemia, a gente teve diversos reajustes, aumentos nos materiais, não foram? Vamos pegar no pior dos casos, vamos pegar no estimativo. Vamos pensar que os materiais dobraram. Então, o que que eram? R$ 1.000,00 por metro quadrado de material, passou para ser R$ 2.000,00 no metro quadrado de material. E a mão de obra? A mão de obra é a mesma, basicamente. A gente está falando de um cenário que em um ano, em um ano você não tem tanto reajuste numa mão de obra. Então, vamos manter a mão de obra mesmo. Faz sentido? Faz sentido para você? Então, a gente aumentou os materiais e a gente manteve a mão de obra. Então, aquele cenário em que a gente tinha uma construção de R$ 2.000,00 no metro quadrado, 50% material e 50% mão de obra, mudou. A gente não tem mais isso. A gente passou para um mercado que 67% dos custos da construção passaram a ser relativos aos materiais e 33% relativos à mão de obra. E o que que acontece? Quando... Eita! Perdeu, botou errado. Pronto. Quando a gente fala sobre isso, eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Uma análise. Pós pandemia, o seu cliente, ele consegue absorver um aumento de 50% no valor dele? É possível? Você vai falar para o cliente, olha, cliente, aquela obra que a gente tinha feito, agora vai ter que cobrar 50% a mais. O seu cliente, ele vai ter condição de pagar por esse aumento? Ele tem capitalização? Ou ele não tem? O que que eu já posso adiantar? A grande maioria dos clientes não tem. A grande maioria das obras no Brasil, elas são financiadas. Elas vêm a partir de empréstimos, que vêm de bancos. E uma vez que um banco concede um empréstimo, como é que ele faz? Ele faz aquela análise de crédito, ele vê a sua vida, ele vê a sua empresa, ele vê tudo o que você faz. E ele fala, olha, João, vou dar um exemplo, João. João, você tem 300 mil para construir sua obra. Aí você acha que depois da pandemia, o banco falou para o João, Ah, não, João, passou a pandemia, né? Reajustou tudo. Agora você não tem mais 300 mil para fazer sua obra. Eu vou te dar 50% a mais de dinheiro, você vai ter 450 mil. Não, gente, não aconteceu. Se o João tinha 300 mil para fazer a obra dele antes da pandemia, após a pandemia, ele continua com os 300 mil. E aí é nesse ponto, né, que eu quero que você entenda. Gente, o mercado, ele está cheio de obras. A gente está com muito cliente acontecendo. Muita coisa, o mercado está super aquecido. Todo mundo acreditava que na pandemia as indústrias iam parar. Isso não aconteceu. As construções aumentaram. Agora, o que é bom? Essa galera, eles estão pagando a mais? Pelo valor? Eles estão pagando os 50% que a gente discutiu? Ou não? O que está acontecendo no mercado? Como é que as empresas estão se posicionando? Como é que as pessoas estão se mantendo? Eu vou te dizer que, basicamente, você tem duas opções e eu quero que você analise. E eu quero que você entenda. Você precisa entender e tomar uma decisão. Como é que você vai fazer no seu negócio? Você vai aumentar o seu preço? Você vai chegar para o seu cliente e falar, olha, todos os materiais aumentaram e eu tenho que você tem que cobrar 50% a mais. E chegar em um ponto que talvez você perca esse cliente. No ponto que o seu cliente vai falar, olha, inviabilizou a obra, tá? Eu quero fazer esse projeto. Eu tinha esse dinheiro. E eu não tenho como pagar mais. Ou você vai começar a sacrificar sua marca. E que muitas pessoas estão começando a fazer. Coisa que eu mais vejo no mercado são pessoas que não têm controle sobre custos, preço. Não têm controle nenhum de caixa. E sacrifica a marca. Sacrifica a margem. Diminui o lucro. Diminuir o lucro hoje é uma opção para você. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ganhar nada. Simplesmente para quê? Girar dinheiro dentro dessa empresa, do seu negócio? Eu acredito que não. E é exatamente isso que trouxe o mercado para passar por uma reformulação. E foi muito engraçado que essa reformulação, né? Eu já vinha acompanhando e vendo e estudando ela como uma necessidade há muito, muito tempo atrás. E eu posso dizer, é um pouco triste. Mas no final, a pandemia, essa crise, esses aumentos, eu acho que eles vieram para o melhor do mercado. E por quê? Quem quer se manter no mercado e quem não quer perder na arte, começa a buscar para uma economia. Por quê? O cliente, ele não pode aumentar o preço dele. O cliente não consegue chegar para o banco e falar, oi, olha, eu sei que eu tenho 300 mil, mas agora eu preciso de fazer 150. Isso não existe, gente. Banco, fundo de investimento, FASP, que seja que você trabalha. Isso não existe, você chegar do dia para a noite e pedir 50% a mais. Tá? Então, a gente começou a entender, os profissionais começaram a entender. Vamos buscar por economia. E quando a gente fala de economia, o material não tem como a gente economizar. Eles subiram. Não é uma opção. A gente não tem mais essa opção. Ela é nula. Então, a gente passa a buscar economias por quê? Na nossa mão de obra e nos nossos custos indiretos. Quando eu falo mão de obra, são os profissionais que executam a obra. Quando eu falo dos indiretos, é tudo aquilo que é necessário para a obra acontecer. Ferramenta, equipamento, logística, transporte. A gente está falando de transporte material, mas transporte dos funcionários, alimentação, uniformes, API, impostos. Impostos. Isso é preciso considerar impostos. Então, as pessoas passam a buscar economias para isso. E seguindo o pay-the-book, pagando todos os impostos do time, o que a gente cai? A grande maioria das pessoas começam a chegar por um caminho. Qual é esse caminho? Elas chegam na industrialização. Elas entendem que para ter essa economia, esse maior controle sobre a mão de obra e sobre os indiretos, elas passam por um processo em que elas precisam rever o sistema organizacional dos projetos, das construções, das obras delas e precisam começar a buscar a industrialização. E por que industrialização? Quando você começa a industrializar um processo construtivo, você começa a ter menos pessoas trabalhando para você e tendo a obra executada. Você consegue ter uma construção mais rápida, sendo feita em menos tempo. Mesmo que você tenha menos pessoas trabalhando naquela construção. E você consegue ter muito menos desperdício. A gente tem que lembrar que hoje, material é caro. E a gente pode despertar, a gente pode manter aquela taxa de perda que no mercado da construção que você viu é a partir de 30%. Toda vez que a gente fala de uma obra, a gente fala de 30%, 40%, às vezes 50% de desperdício. Gente, cada caçamba que entulho que sai da sua obra é dinheiro. Você tem que pensar que aquela caçamba é uma mala de dinheiro que você está jogando fora. Você acha que o seu cliente tem hoje condição de jogar uma mala de dinheiro fora? Você tem condição de perder esse dinheiro? Diminui o seu lucro por causa disso? Eu acredito que não. E aí vem para uma terceira etapa. Para eu conseguir fazer esse processo de industrialização, para eu conseguir ter menos pessoas, construir em menos tempo, ter menos desperdício, eu passo para ter o quê? Um investimento em... Planejamento e projeto. São três P's fundamentais que você tem que ter. Toda e qualquer economia, otimização e obra, tem que passar por esses três P's. Quando a gente fala de processo, simplesmente são processos organizacionais. Antes dos materiais chegarem, você saber onde que eles vão estar organizados, como é que vai ser a estocagem deles, onde vai ser seu almoço de fado, qual vai ser a sequência, como é que o cara vai construir, qual que o material tem que estar em cima, qual que tem que estar embaixo, qual que tem que estar na frente, qual que tem que estar atrás. Tudo isso são processos construtivos. E planejamento? Gente, planejamento é uma palavra grávida que todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é. Então é muito simples. Eu quero que você pare e pense comigo. Quando a gente fala de planejamento, a gente tem que pensar o que uma obra precisa para ela acontecer. Primeiro, a gente precisa ter os projetos, a gente precisa fazer um levantamento de materiais, a gente precisa fazer a cotação desses materiais, a gente precisa fazer a compra dos materiais, a gente precisa fazer a entrega deles, a gente precisa decidir qual é a sequência de entrega desses materiais. Quantas vezes, quando a gente fala no Steel Frame, por exemplo, eu vi o cara primeiro comprar a placa sementista para depois comprar a estrutura de água. Qual é o sentido disso? Não tem sentido algum. Então, são exatamente nesses pontos que várias pessoas pecavam. E hoje, elas não podem mais pecar. E quando a gente fala dos projetos, as pessoas começaram a entender que não tem como você criar processos organizacionais em um bom planejamento com projetos falhos. Aquela história de você fazer toda uma casa utilizando apenas o projeto básico de arquitetura, isso não acontece. Se você quer uma obra otimizada, se você quer uma obra econômica, se você quer uma obra lucrativa, você precisa de bons projetos. E a partir do momento que você investiu em processos, planejamento e projetos, você consegue ter como resultado o aumento do controle. E é exatamente o aumento do controle que você tem que vai fazer o quê? Você baixar o seu custo da sua construção, você ter um aumento da sua lucratividade ou então você ter a possibilidade até de baixar o seu preço de venda. Todo mundo aumentando os preços e falando é culpa da pandemia? Não. Você vai estar mantendo ou então até às vezes baixando o seu preço. Por quê? Porque você é um profissional com muita competência e sabe o que está fazendo, com muito controle sobre a sua obra. Hoje é o que eu mais falo que eu quero profissionais que tenham muita certeza dos valores que fazem, que tenham muita certividade, que consigam efetivamente falar essa obra eu vou ganhar tanto. Ou então, não, essa obra eu não vou ganhar nada. Eu brinco, né? Eu conto uma história que teve uma vez que eu recusei uma obra de 2 milhões e meio. Eu recusei. Mas eu recusei ela porque eu tinha tanta segurança de que aquela obra não custava 2 milhões e meio. Ela deveria custar 3, 3 e meio. E eu falei para o cliente eu não vou porque eu tenho tanta segurança no meu planejamento, no meu processo, no meu controle que eu não vou entrar no meu enriscado. E não deu hoje. Alguns meses depois, aquele cliente me ligou. Pô, aquele cara, né? Que fechou a obra por 2 milhões e meio e ele abandonou a construção. Falei, pois é. Eu avisei. Aquela obra era para custar 3, não era para custar 2,5. E era 3 sem margem de lucro alguma. Simplesmente para eu gerar o dinheiro no caixa da minha empresa. Então, hoje, eu vejo que cada vez mais temos que ter profissionais que tenham segurança de recusar o contrato de 2,5 milhões e meio porque sabem que ele deveria custar 3. E o que acontece? Qual que é o melhor caminho para você conseguir alcançar esses resultados sem sofrer? Qual é o melhor caminho para você conseguir ter uma economia? Para conseguir fazer uma industrialização na construção? Para você ter investimentos assertivos nos nossos 3 P's para você ter um aumento de controle e uma segurança na hora de fechar os seus contratos? Hoje, a única e melhor opção do mercado é o Steel France. Essa solução construtiva que está crescendo e abundância no mercado e está sendo cada vez mais aceita por todos os clientes. Seja o cara da farmácia, do mercado, do hotel ou até mesmo as obras presidenciais. A gente está com uma demanda crescente no mercado por pessoas. Eita, olha o telefone. Dá um alô aí. Então, a gente está procurando profissionais que tenham acesso à segurança. E hoje, de verdade, você não vai encontrar nenhum sistema que te traga tudo isso com mais facilidade que o Steel France. Eu brinco o tempo todo, né? O Steel France é um sistema simples, extremamente simples, mas ele não é fácil. Com algumas técnicas, você consegue dominar ele com facilidade. E você que deve estar perguntando que eu sei que todo mundo pergunta. Helena, mas o Steel France ele não é a base de aço? Ele não tem muito aço? Ele não tem muito perfil? O preço do aço não subiu loucamente no mercado da construção? Como é que o Steel France se tornou tão competitivo? Como é que ele se tornou tão viável? Né? Como é que a gente vai fazer os nossos clientes quererem pagar por ele se ele é todo de aço? Bom, não foi só o Steel France subir. Isso daqui é uma pesquisa que eu trouxe pra vocês da FGV. Gente, a Fundação Getúlio Vaga é super confiável, né? Não sou eu, Helena. É a Fundação falando. E ela trouxe uma tabela dos aumentos dos materiais. E olha que interessante. O aço subiu. Tá aqui em primeiro lugar, tubos de aço. Mas em segundo lugar, o que a gente tem? Os vergalhões de aço carbono. Então, quando a galera tá o tempo todo falando que o aço subiu muito, é porque o vergalhão de aço carbono que a gente usa o quê? Nas estruturas de concreto tradicional. E no Steel Frame a gente usa vergalhão de aço carbono? Mais ou menos. Um pouquinho na Fundação lá no Radiei e mesmo assim a gente usa a malha pop. Usa aquela malha pop estrutural. Então, nem é tanto vergalhão assim. Então, você vê onde que o aço tá influenciando, né? E a gente falou de um aumento de 83%. Vocês têm noção do que é isso? 83%. Lembra aquela regrinha que eu falei que quase dobrou? Foi quase isso, né? Depois, o que subiu muito e que influenciou diretamente na alvenaria, na galera lá que gosta do cimento, do embolso, né? O tijolo. artigos de telhas, tijolos cerâmicos, né? Tiveram um aumento de 54%. Aí vocês veem, a gente usa tijolo? A gente usa refratário? Se ele é cerâmica? Não. A gente quase não usa isso na nossa construção. Se ele é cerâmica, talvez. Pode ser que sim. Mas tijolo, de jeito nenhum. Isso influencia a gente, a galera da construção a seca, tudo surpreende? De jeito nenhum. Não influencia. E depois, logo abaixo, o que subiu quase 40%. Artigos de concreto e cimento. A gente usa artigos de concreto e cimento? Não. Quase não usa. Usa um pouco de placa cimentícia na fachada, talvez um ultra-borde, algum master-borde. Mas até são opcionais. Existem outros materiais que a gente pode utilizar sem ser eles. Da própria roba. E por último, gente, o que está lá em décimo lugar no final que teve os reajustos, o nosso aço estrutural. E quando a gente fala de aço estrutural, é o aço do still frame. Isso aqui tem estruturas metálicas. Esse foi o que subiu. E a gente está falando de um aumento de 30%. Olha a diferença. Todos os artigos que são necessários para a construção civil tradicional aumentaram de 40% para cima. O nosso aço foi 30%. E quando a gente vai falar dos outros artigos, do gesso, por exemplo, nem aparece nessa lista. Vocês estão vendo a diferença? Vocês estão vendo como é que a gente está criando uma vantagem competitiva aqui, assim, tipo beira. E você que não sabe disso, você não sabe nem como argumentar com o cliente. Porque hoje em dia a obra dele está muito mais acessível para ser utilizada na construção. E aí, para vocês falarem que não... Ah, Helena, mas a FGTV está errada. Esse artigo está errado. Então, tem outro falando a mesma coisa. A CNN puxou o registro. Lembra aquele metro quadrado popular que o pessoal falava? Ah, é mil reais o metro quadrado da construção, barata, o cubo, etc e tal? Pois é. Olha que interessante. A CNN puxou e hoje aquele metro quadrado de mil reais não existe. Gente, não existe, mas a história você vai fazer uma obra que é mil reais no metro quadrado. Acabou. Acabou, tá? Não existe. Hoje as construções estão a partir de 1.463,11 centavos. E você lembra que a gente começou falando daquela proporção 50% de material e 50% de mão de obra? Olha que interessante. Ela também não existe mais. A própria construção popular hoje desses 1.463,11 centavos no metro quadrado 866 é material e 596 é mão de obra. Quando a gente fala em proporções 60% foi para o material e 40% foi para a mão de obra. próximo do nosso chute, né? Bem próximo. Então, tudo que eu estou passando para vocês, gente, são dados. Dados. E eu vou fazer até uma pergunta. Você acha que a galera que fazia a construção popular eles vão deixar agora ter aquela perda que tinha de 30%, 40%, 50%? Não. O material se tornou extremamente relevante, né? Então, o mercado ele está mudando. O mercado está entendendo que a industrialização não é mais opção. A industrialização ela é obrigatória. Por isso que hoje, cada vez mais, a construção é seco, os materiais que a gente utiliza no drywall, no stir frame, eles vão começar a ser adotados. Porque ele é o caminho para empresas que querem perpetuar, né? E ter uma longitividade. Ele é o caminho para empresas que querem durar 10, 15, 20, 30 anos igual são as empresas que eu e minha família nós temos. 30 anos. Quantas empresas você conhece que está há 30 anos no mercado de forma sadia, tendo resultado, faturando, lucrando, trabalhando de forma saudável? Pouquíssimas, pouquíssimas. Mas eu estou aqui para mostrar para você. E agora eu quero fazer, né? Uma pergunta para você. Todos esses aumentos no final das contas, eles afetaram mais quem? Foi a alvenaria ou o suprêmio? A alvenaria, né? E mesmo que você estivesse batendo o pé agora e falando Helena, não é possível. Eu bato meus preços e não é possível, não dá. Não dá, não dá, não dá. Então vamos esquecer por um momento, tá? Os reajustes que a gente teve nos materiais da questão civil. Se você acha que não reajustou tanto e que aqui está errado. Eu vou fazer uma pergunta. Vamos tirar aqui uma dúvida, sabe aquela assim, ó, que vai encerrar? É aquele negócio assim para matar, para matar o que estiver faltando. Eu vou te fazer uma pergunta. a gente teve, né, a melta também aonde? No diesel, né? Agora conta para mim. Alvenaria versus steel frame. Quanto pesa uma parede de alvenaria? 120 quilos por metro quadrado, não é isso? É. Entre 120 e 150. agora a mesma parede, né? A mesma parede, quando a gente vai falar no steel frame, pesa entre 25 e 45 quilos por metro quadrado, não é isso? Pois é. Olha a diferença de volume da construção. Se a gente falar de transporte, se a gente falar de logística, que é algo que influencia e muitas vezes inviabiliza uma obra. Vou te dizer que na grande maioria das vezes, o que vai inviabilizar essa construção é a logística. Agora, logisticamente, o aumento, por exemplo, dos combustíveis, do diesel, quem vai afetar mais? Aquela obra que você faz por 150 quilos por metro quadrado ou aquela obra que pesa 45 quilos por metro quadrado? A gente está ganhando de novo, né? E assim vai ser muito sequente. Por isso que hoje, a construção a seco, ela não é mais uma opção. Ela é um caminho. Se você quer ter resultado, se você quer crescer no mercado e você quer ter uma empresa que dure anos, anos e anos, chegou a hora de você mudar a forma que você pensa. Chegou a hora de você mudar a forma que você trabalha. Não dá mais para a gente continuar empilhando o tijolo, passando em bolso, reboco na parede e achando que está tudo bem. Chegou a hora de você buscar uma industrialização. Chegou a hora de você buscar outro caminho. E exatamente por esse motivo que eu falo que o steel frame ele não é o futuro igual as pessoas falam. o tempo todo. Ele é o agora. E chegou a hora de você entrar nesse mercado de cabeça e buscar ter resultados que pouquíssimas pessoas têm. Só para você ter uma noção. Hoje, na Dama do Gesso, 23% da Mel Jay são clientes finais. O que isso quer dizer? São pessoas que querem ter uma construção e não encontraram um construtor, um arquiteto, um engenheiro, um profissional da construção civil que passasse segurança suficiente para elas para elas confiarem nele de olho fechado. Elas foram por conta própria, mesmo não sendo no mercado, buscar alguém que passasse algum tipo de conhecimento que desse segurança para elas. E aí, você acha que está faltando cliente ou está faltando profissional? Está faltando profissional. Eu falo que a Dama do Gesso tem que parar de existir quando não tem mais cliente final seguindo ela. Quando isso acontecer, aí eu paro tudo, eu vou ficar em casa, eu vou estar o pé para cima. Mas enquanto isso acontecer, eu vou estar aqui brigando e mostrando para vocês o seu solo que chegou a hora de mudar. Quero agradecer muito a todos vocês, o pessoal da São Goban, da Plata, das Jogas, da Farta Liche. É um prazer estar aqui com vocês, o convite, ele está aqui nesse mercado. E compartilhar um pouquinho dessa experiência e desses dados. Não deixe de seguir a Dama, dar aquele like no YouTube, a gente vai subir alguns vídeos mostrando aqui também todo estande, toda feira, todo evento e estar compartilhando um pouco mais. Grande beijos com vocês tchau, tchau. E duas perguntas? Diga aí. Fernando. Demais. Fernando, pelo amor de Deus. Ó, na Dama do Gesso, a gente tem uma rede de indicação para os construtores, para os profissionais que se capacitaram com ela. É o Dama Conecta. Tá? O Dama Conecta faz todos os dias de duas a quatro indicações de clientes qualificados, né? Nem cliente por outro. Por quê? Eu, Helena, não tenho como atender todo o mercado brasileiro. Então, eu peguei profissionais construtores que se capacitaram com a gente e hoje eu trabalho eles como uma rede de indicação. Por isso que eu falo, gente, não para de chegar clientes. O que está faltando é profissional para atender essa galera toda. Henrique, você está de sacanagem comigo. LSS é seguro? Gente, a gente tem normas de cálculo estrutural, desempenho, a gente tem vários procedimentos de montagem. É dez vezes mais seguro que o cimento que o pessoal usou na sua casa e não sabe nem comprar as coisas. Você pode ter certeza. Não tenho dúvida. João, vou falar um negócio para você. Eu não sei, né, se você é dono do seu próprio negócio, o que você é. Mas mão de obra de steel frame pronta, você não vai encontrar. Infelizmente, é algo que está precisando. Igual estamos precisando de construtores, estamos precisando de profissionais de montagem. O que eu, Helena, adoto como solução, eu acho que você tem que adotar. Eu faço isso há quase 15 anos, até hoje, e eu acho que você pode fazer também. Capacitar e treinar a sua própria equipe. Você vai pegar um pedreiro que você confia, um carpinteiro, um pintor, um ladrilheiro, e mostrar para ele como é simples trabalhar com drywall, com steel frame, e como é que ele vai ter muita qualidade de vida e como é que ele vai fazer até muito mais, viu? Porque os bons profissionais de light steel frame e de drywall, meu filho, eles estão na zona de braçada por aí. Então, tenha isso em mente. Você vai pegar bons profissionais da construção civil da sua região e capacitar e treinar eles. PDC, pois é, a gente tem o PDC, o que não falta é treinamento, capacitação. Né, poxa vida, tá de graça lá, olha só isso. Caramba do jeito, você paga os treinamentos, viu? O PDC até é de graça, precisa aproveitar. E tem até treinamento meu de graça lá, olha só isso, vai vendo. Curtiu esse aulão? Fez total sentido para você. Já viu que o mercado do steel frame é melhor caminho a ser seguido, né? Ah, pois é. E você que até quiser crescer e se desenvolver mais no mercado do steel frame, eu quero fazer um convite especial. Não deixe de participar da imersão das obras lucrativas. A imersão das obras lucrativas é um treinamento intenso, em que eu vou com você do início ao fim tudo que precisa ser feito para você ganhar muito em uma obra de steel frame. Vou abrir custos, tabelas, composições, ferramentas de gestão e acompanhamento de obra, tudo que você precisa para ter uma empresa de sucesso e conseguir se posicionar no mercado do steel frame sem dificuldade. Literalmente, eu vou dar faca e o queijo para você, você só precisa ter a mão, viu? Então, não deixe de se inscrever e saber mais. Até acho que a lista de espera vai estar aqui embaixo. Por enquanto, as vagas não estão abertas, mas você vai receber em primeira mão todas as notícias de quando ele estiver acontecendo. Clica aqui embaixo e se inscreve agora mesmo na nossa lista de espera da imersão das obras lucrativas. Grandes beijos, espero você no próximo vídeo, a gente se vê e até a próxima.